Olá, está começando agora mais um programa Armazém, trazendo as novidades culturais aqui da Serra Gaúcha. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Projeto na Sarjeta, que é um bate-papo sobre quadrinhos que rola amanhã aqui em Caxias do Sul. Mas antes, você já sabe, está na hora de abrir a agenda aqui da Serra Gaúcha. As bandas já podem se inscrever para tocar no Mississippi Delta Blues Festival, por meio do site mdbf.com.br. A sétima edição do evento ocorre nos dias 20, 21 e 22 de novembro, no Largo da Estação Ferra, em Caxias do Sul. O prazo encerra dia 2 de agosto e o resultado vai ser divulgado no dia 20 de setembro. O espetáculo Bastiano e Convidados retorna ao palco da Casa da Cultura nos dias 2 e 3 de agosto, em Caxias. Ingressos antecipados custam 20 reais e estão à venda no local. Idosos estudantes pagam meia entrada. A Associação de Pais e Mestres do Colégio La Salle Carmo, de Caxias do Sul, promove uma palestra com o doutor Fernando Luquezzi sobre saúde, felicidade e longevidade, uma opção pessoal. Os ingressos custam 15 reais e estão à venda na escola. A atividade ocorre no dia 6 de agosto e inicia às 7h45 da noite. Dia 21 de agosto, Taema e Thiago fazem show na Woods Caxias. Os ingressos para a pista custam 20 reais para elas e 35 reais para eles. Estão à venda no site blueticket.com.br. Frozen, uma aventura congelante, ganhou uma versão para o teatro e chega a Caxias no dia 23 de agosto, com sessões às 2h e às 4h da tarde, no Teatro Murialdo. Os ingressos custam 60 reais, mas idosos e crianças de até 12 anos pagam a metade. As entradas estão à venda nas lojas Bula e pelo site blueticket.com.br. A Associação dos Motoristas de Garibaldi recebe o show de Paula Fernandes no dia 30 de agosto, às 9h30 da noite. Os ingressos de segundo lote custam 40 reais para a pista, 70 reais para a VIP e mesas a partir de 1.500 reais. À venda no local ou pelo site blueticket.com.br. Vem aí o projeto Na Sarjeta, um bate-papo sobre quadrinhos. Por isso a gente recebe o Anderson. Seja bem-vindo. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, tudo bem? Que projeto é esse? Então, a ideia do Sarjeta, que é... A gente fez aquela brincadeira que é aquele espaço que tem entre os quadrinhos no gibi, né? Então, dessa ideia entre um quadrinho e o outro pode surgir muita coisa. É daí que a gente linkou essa relação do que pode surgir isso. E aí a gente buscou quatro parâmetros, né? Cada um buscando uma vertente da sua especialidade para falar sobre quadrinhos e sua relação com o mundo. É basicamente isso. E quais são os temas que a gente vai ter nesses bate-papos? A gente vai ter as relações com o mundo, com relação à política e economia. Que é o meu caso, que é o primeiro encontro que a gente vai fazer amanhã. Depois tem uma parte com cinema. E depois tem uma parte com filosofia e ciência. E mais o último que é mais sci-fi, assim, que é o Marco que vai fazer. Começa amanhã, 7 horas da noite, isso? Isso, a partir das 7 horas no Arco da Velha. Entrada franca. Entrada franca. Sobre o que você vai falar amanhã, então? Vamos abrir um pouquinho para quem está em casa. Eu sou analista de relações internacionais, então eu vou fazer um corte de uma análise sobre só quadrinhos, só sobre o Oriente Médio. Então eu fiz uma seleção de quadrinhos, mostrando a perspectiva deles e como esses conflitos que sempre tiveram lá afetam as relações entre as pessoas e como eles exprimem isso através da arte dos quadrinhos. E você usou esses livros também para falar sobre isso? Esses três, esses aqui, mais alguns que eu usei e eu sempre busquei duas visões para não ficar uma coisa, sabe? Uma ideia só. Então é sempre dois lados de um fato histórico. Tem a questão do Irã em dois momentos, tem a questão da Palestina, que agora está muito em voga, né? Sim, sim. Na verdade é um assunto bem constante, né? E agora voltou em crise, então eu tenho o Palestina, que é um clássico, e mais o Visão de Jerusalém, que dá duas perspectivas, a perspectiva do lado de Jerusalém e a perspectiva dos palestinos. E tu sempre pesquisou esse tema envolvendo quadrinhos? Desde quando começou o teu interesse por isso? Não, eu sou aquele que chamam de nerd clássico, né? Então, tipo, eu aprendi a ler, lendo quadrinhos. E então, e aí depois, há muito tempo atrás, eu e o Rafael Rodrigues, a gente publicou duas revistas em quadrinhos aqui em Caxias do Sul mesmo. Sim. E ele continuou, hoje ele é roteirista de quadrinhos e eu, hoje eu só curto, eu só consumo, né? Sim. E aí então, mas eu sempre tive essa paixão, tanto que isso sempre me chamou a atenção, essas questões, né? Então, junto com essa minha profissão, eu busco fazer o link entre quadrinhos e relações de política e economia internacional, né? E pra ti, como tá o mercado de quadrinhos hoje, já que tu é super consumidor, assim, deles? Hoje, a gente tá naquele boom, né? Que hoje nerd é moda, né? Faz uns 5, 6 anos em que é moda. Então, tem essas pessoas da minha idade, que é entre os 30 e 40 anos, que já estão num poder aquisitivo muito bom e que conseguem consumir coisas de mais qualidade. Hoje tem, o mercado de quadrinhos tá muito voltado pros encadernados, né? Sim. Não é mais aquelas revistas de mainstream, que sai todo mês, Batman, Super Homem e tudo mais. É aqueles encadernados de edições especiais, de sagas especiais, né? Sim. Elas são um pouco mais caras, mas elas são melhores trabalhadas e tal. É nesse mercado que eu me insiro, sabe? Eu consumo esse tipo de coisa. Fora os bonequinhos, essas coisas que a gente adora, isso, né? Que a gente compra e deixa na caixa, porque não pode tirar, né? Tem que deixar lá. Quais deles tu tem em casa, por exemplo? Tem o Super Homem, tem o Batman, que eu sou mais DC Comics, né? Sim, sim. Que eu curto mais, assim. Aí eu tenho, assim, ou, tipo, geralmente dois. Um pra brincar e o outro pra ficar na caixinha. Pra deixar na estante lá, bonitinho. Isso, bonitinho. É nesse nicho que eu me encaixo. E as adaptações de quadrinhos, né? Sim. Desde 90 e poucos, com o primeiro X-Men, que começou. E aí, então, hoje a gente tá num auge que tu já consegue ter vários nichos, assim, bem desenvolvidos, né? Acho que vai ter bastante tempo pra amanhã pra conversar sobre isso, né? Muito assunto também. Isso é bastante coisa. Tu tem aí as datas dos próximos encontros? Porque a ideia é fazer uma vez por mês, sempre nas terças-feiras, isso? Sempre nas terças-feiras, no final do mês. Então, é amanhã, que é dia 29. No Arco da Velha, às 7 da noite. A maioria, últimas terças-feiras, né? Isso, dia 26 de agosto, depois é 23 de setembro, 28 de outubro e 25 de novembro. Feito, então, vamos fazer o convite pra quem tá em casa, Anderson, pra câmera 3, ó. Pra ir amanhã lá. Amanhã, às 7 horas, no Arco da Velha. Então, eu vou estar falando sobre política, economia e quadrinhos. Vão lá, curtam, que vai ser bem legal. Muito obrigado pela tua presença aqui no Armazém. Sucesso pra essa empreitada de vocês aí. Valeu, muito obrigado. Imagina. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.